Senhor Presidente, nobres vereadores, público presente, gostaria de saudar a todos vocês e dar uma boa tarde especial a todos os ouvintes da Rádio Pop Brasil FM e a todos que nos acompanham nos portais aí. Senhor Presidente, o requerimento, ele é movido a uma baixa assinada e a um encontro que houve comigo e algumas pessoas ligadas ao esporte de Trindade. Foi Lequim, foi Simar, Afonso, entre outras pessoas que praticam sempre o esporte aqui em Trindade é a respeito da quadra da Apolinária. Eu tenho um assunto para tratar de onde surgiu esse requerimento. Debatendo essa situação da quadra, nós chegamos a uma conclusão de que a quadra da Apolinária não tinha sido nominada, não tem nome. E eu venho sugerir hoje essa casa, para quem envia para a GRE, a sugestão, como nós não temos competência, isso é do Governo do Estado, mas só fazer uma homenagem a Adão Santana. É triste que a quadra não faz jus a quem Adão foi, mas um dia que recuperar ou que melhorar essa quadra, já fica a homenagem. E não fica uma situação de uma obra que foi inaugurada, concluída e sequer foi dado um nome. E Adão, não precisa eu mencionar a vocês quem foi Adão para o esporte de Trindade, como atleta, como diretor de esporte, como integrante. Então, acho que nada mais justo. Eu peço aos senhores para aprovar. E vou passar aqui, começar aqui por nossa querida procuradora Adria, passar por demais colegas a situação que a quadra se encontra. Aí veja onde é que eu digo, fazendo referência, Maurício, ao requerimento anterior. Pronto. Aqui a quadra se encontra sem o muro, sem os refletor, não tem vigia. Então, assim, qual o primeiro passo que se faz, que eu conversei com os demais jovens? Vamos marcar uma reunião, solicitar o que a gestora da GRE tem a dizer, para daí você ir radicalizando os passos. É o que eu digo, você primeiro sugere documento, eu gostaria de pedir informação sobre essa quadra. Ela não resolveu, ela não foi convincente na resposta, a gente dá o segundo passo. Porque se toda vez antes da gente pedir um documento e já convocar, a gente vai banalizar. E a casa vai passar a sessão mais convocando secretário, do que discutindo as próprias matérias que já foram geradas por outro secretário. Nós nem concluímos a situação do FUMAP ainda, que é uma discussão que vai se alongar bastante. Então, se toda semana for convocado um secretário para ele vir fazer lá exclusivamente, eu concordo com o Zé. Então, presidente, qual é a minha sugestão? Eu fui procurado por eles, vim aqui na Câmara na Quinta, informaram que o pior período que a quadra ficou foi quando ficou sem nenhum vigilante. Eu me comprometei a reunir os vereadores aqui, e a gente solicitar da Prefeitura que ceda um funcionário, se o Estado, se a polinária não tem no quadro, mas que a Prefeitura ceda algum funcionário para que faça essa vigilância. Porém, nesse momento não há o que vigiar lá, por quê? Roubaram o refletor, está sem muro. Então, que não faça uma grande reforma à gestora da GRE, mas que ela faça o mínimo para a quadra ser habitada. Pois não, vereador Maurício? O ano passado, vereador, eu abordei assuntos sobre essa questão da quadra. O diretor Aluísio me informou que o Estado não tem o documento de doação. precisava legalizar essa situação, por quê? Ela não foi reformada, porque o Estado não está parado de dizer que é dele. Ele me pediu para que a gente resolvesse essa situação, e ficou dele trazer o pessoal da GRE, para dizer qual procedimento que tomava. Então, essa quadra, segundo o diretor da escola Antônio Marino Apolinário, disse que não tem a documentação de doação. Aí o Estado fez. Ou seja, tem de desenrolar logo, porque se for do município, melhor ainda, para a questão de reforma. E se for do Estado, ou se o Estado precisar só desse amparo, de fazer uma doação, a gente discutir aqui nessa casa, o melhor procedimento preciso. Eu agradeço, Maurício, o seu complemento, e vamos aproveitar, se não foi feita a doação, vamos aproveitar e não doar. Porque eu acho que o município é quem quer receber doação do Estado, e não o município doar para o Estado. Então, se não foi feita a doação, mas eu concordo com você, como eu estava sugerindo, já já uma parte do vereador Freire, é chamar a gestora da GRE, marcar uma reunião com ela aqui na casa, reúne um menino à comissão de desportista, a gente traz um representante da Prefeitura, no que a Prefeitura poder ajudar a gente sensibiliza, e no que o Estado poder ajudar também sensibiliza. Não foi feita a doação, vamos cancelar essa doação, porque fica no município, constrói o muro, manda pintar e a quadra está habitada. Aí ficar sem dono, nem o Estado fica responsável, eu concordo com a V. Exª. Pois não, vereador Freire? Vereador, a princípio eu quero parabenizar, pela lembrança do nome de Adão Santana, Santana foi uma pessoa sempre ligada ao esporte, além de ter sido atleta também, e dizer que cada um tem um ponto de vista. Eu acho que o meu seria fazer um convênio, em caráter de urgência, primeiro verificar se a quadra é do município de Trindade, ou se foi doada. Se não foi doada, não tem com o que nem doar mais. Está resolvido. É pedir à Prefeitura que faça o muro e que ajeite. Até porque nós sabemos que naquela quadra, outro dia, andou morrendo uma criança. O filho da professora Cidinha, eletrocutado. Então é interessante que veja isso. E caso seja do Estado, que faça um convênio. Por quê? Porque quem está usando a quadra somos nós do município de Trindade. É interessante que faça-se um convênio e a Prefeitura resolva. E quando tiver uma contrapartida do Estado, que chegue e chegue também em boa hora. Satisfeito e obrigado pela parte. Eu agradeço. E em relação ao convênio, a Prefeitura pode até ter um convênio, mas desde que o Estado entregue em bons Estados. A Prefeitura não pode investir num prédio que é do Estado, a Prefeitura vai chegar e fazer essa obra. Eu acho que quem deveria fazer, se foi doado, é o Estado. Se não foi doado, o município reintegrar a posse, porque lá está servindo só para droga. E os times de Trindade, sem ter onde treinar, só tem a quadra do Trevo, os meninos alegaram que chegam lá, disponibilizam 30 minutos, quando acaba o aquecimento, já encerrou. E a própria comunidade sentiu falta, que abaixassem nada com boa parte dos moradores da Vila São Sebastião, que estão requisitando. Eu acho que o pessoal, o presidente, para encaminhar para a GRE, esse pedido de um agendamento, de uma reunião, se caso ela não dê uma resposta, não seja convincente ou não seja coerente, aí essa casa pode tomar a devida providência, porque está lá exposto a população. A parte também o vereador Alain Galdino. Vereador, eu também parabenizo pela lembrança dos esportistas, do senhor e dos esportistas, que lembraram muito bem do nome de Adão Santana. Acompanhei desde criança, acompanhei Adão no Chicão, era um grande jogador, um grande esportista, foi presidente da Letra em algumas oportunidades, conhecido até, a gente brincava, chamava ele de Mala Veia na época, Adão, jogou no Guarani, no São Paulo. Então, muito bem lembrado. E a questão da obra lá da quadra, também no mandato, na legislatura passada, tirei algumas fotos lá daquela quadra, trouxe a lembrança aqui para cobrar do estado. e concordo com a vossa excelência e com os demais vereadores. Se realmente a quadra não tiver sido doada, menos mal, porque fica para o município, então a gente ganha mais uma quadra, isso fica dependendo agora só da manutenção, se é assim de acontecer. Obrigado pela parte, vereador. Questão de ordem, vossa excelência, e só também, vereador Quilom, parabéns, vossa excelência, e dizer também, senhor presidente, que eu já estive também naquela quadra, fazendo algumas fiscalizações, e conversando com o professor Aluís, sobre aquela situação, que até hoje continua, e tenho certeza, vereador Quilom, que da forma que o senhor está fazendo, está no caminho certo, e a gente está aqui para abraçar o senhor, e apoiar nessa causa. Parabéns. Eu agradeço aos colegas presentes. Só para encerrar, Alain fez um comentário aqui, que eu achei interessante, Alain, que você já cobrou, e que nós, às vezes a gente cobra aqui, e não chega até ela. Eu lembro que a última visita de Eduardo Campos, ao Araripe, ele esteve na cidade de Bodocó, e tinha um grupo, essa cena marcou muito, tinha um grupo de estudantes protestando, aí Eduardo Campos se aproximou do protesto, e disse, o que está acontecendo? Aí eram os estudantes do PAGEU, que é divisa entre Bodocó, e o município de Ipubi. Aí Eduardo disse, o que é que está acontecendo? Eles mostraram a foto, disse, ó, veja como é que está a situação da nossa escola. Aí Eduardo olhou e disse, vamos fazer a visita à escola agora. Aí o assessor, o chefe gabinete dele, disse, governador, não dá tempo não, que a gente vai atrasar o voo. Ele disse, dá sim, nós vamos subir lá. Ele subiu, viu, confirmou, ele subiu, viu, confirmou, e quando ele desceu, ele já desceu demitindo a gestora da GRE naquele momento. Ele disse, eu não quero nem saber quem indicou ela. eu sou governador, posso subir, porque é que ele não pode. Então assim, às vezes o que falta para a GRE é ela ser de fato provocada. A partir do momento que a Câmara manda um ofício, convida a gestora da GRE, que é uma obrigação nos servir e servir bem. Convida ela para participar de uma reunião, ninguém está convocando para plenário, para ser exposto, apenas para resolver. Não é multidão, não é audiência pública. E ela não vem, uma próxima vinda do governador aqui é levar a filmagem, dizer, ó, foi procurada aqui, ofício, reunião de Câmara, e ela nunca sequer foi lá. Porque a situação ali está deplorável. Obrigado a todos. Senhores vereadores, está em votação o requerimento 025 da autoria do vereador Quilom Peixoto, vereador que for favorável, enquanto sentado, o que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Agradeço, presidente.